Olá pessoal, estou aqui com a Marinês Mingoni, estou aqui também com a Sônia do Grupo Inodê. Hoje nós estamos aqui no Bazar de Artesanato, aqui na Rua Maria Antônia. Vamos falar com a Marinês. Marinês, o que é que você trouxe hoje aqui para o Bazar? Vamos mostrar? Vamos mostrar. É tudo da Inodê aqui, não é? Exatamente. Aqui por conta do Dia das Mães, então nós focamos mais na linha feminina. Nós trouxemos a perfumaria, que nós temos uns perfumes finos com essências importadas, que são femininos. E maquiagem, cremes, hidratantes. Vamos mostrar então, esses são os perfumes. Então aqui, em média quanto esses perfumes? Em média 120, 149. Tá certo. E qual que é o carro-chefe aqui? O carro-chefe dos perfumes é esse aqui, ele já é premiado como o melhor perfume da América Latina. Qual que é esse? É o Grace Midnight. Grace Midnight. Quanto é que está o Grace Midnight? Em média? Ele está 150 em média. Tá, fora os perfumes aqui para o Dia das Mães. Esse aqui também é lançamento, tá? Ele também está nessa mesma faixa de preço. Legal. Fora isso, tem cremes, luva de silicone que está aqui, que eu estou vendo, não é? Temos esse aqui, que é um sérum para as mãos. Esse aqui? Esse? É fantástico. Esse? Sérum para as mãos. Sérum para as mãos. Para as mãos. Em média quanto esse sérum para as mãos? O sérum está 80 reais. 80 reais, tá. E aí? E ele faz parceria com este perfume, que tem a mesma fragrância, que são de rosas do sul da França. Legal. Tá? E de quanto, em média, esse perfume, ele, ó? 140, tá. Na venda casada dos dois, a gente vende o sérum e o perfume juntos, sai 200 reais. Legal. E aqui tem um conjuntinho, né? Isso. E é uma ideia de um kit de presente. Tá. Em média, quanto? É por peça aqui, né? Aí, na verdade, é individual. Tá. E a pessoa pode mudar, colocar o que quer. Mas aqui o que que é? São cremes. Aqui é um desodorante, um fresh pós-banho, né? E um corporal e dois sabonetes. Legal. Ou seja, você tem uma diversidade de produtos da Inode aqui. Agora, me diga, me diga uma coisa, a Marinese e a Sônia aqui. Me diga uma coisa. Quando eu não acho vocês aqui, eu acho aonde? Opa. Vamos lá. Pode falar. Pode falar. Vai. Pode me procurar pelo celular mesmo, que é o 991369515. Vamos falar devagar, porque senão eu não ouço nada. Pelo celular, pelo WhatsApp. Da Sônia, que é 991369515. Legal. Ou com a Marinese. A Marinese é no 11980767944, que também é o WhatsApp também. Legal. Tá bom? Desejando sucesso aí, sempre para a Sônia e para a Marinese, para o grupo Inode. Obrigada. Valeu. Valeu. Sucesso. Valeu. Sucesso. Valeu.